Olá, você já ouviu falar nos objetivos do milênio? Assim são chamadas as oito metas sociais criadas pela ONU e assinadas por 191 países há 13 anos. De lá para cá, o Brasil já conseguiu cumprir antecipadamente algumas metas, entre elas a redução da mortalidade infantil alcançada em 2011 e a diminuição da fome e da extrema pobreza em 2008. O cumprimento das metas do milênio é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio vamos conversar com Wagner Caetano, secretário nacional de relações políticos sociais da Secretaria-Geral da Presidência da República. Tudo bem, secretário? Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigado, Carla, pelo convite. Bom, a que se deve, então, o avanço do Brasil nessas duas áreas, na redução da pobreza e também da mortalidade infantil? O primeiro é o país contar com um arcabouço jurídico, institucional, a Constituição Brasileira, que permite ao governo implementar uma série de programas de políticas e ações de combate à pobreza. Segundo é a determinação do governo, especialmente a partir de 2003, tanto o presidente Lula quanto a presidente Dilma estão convencidos de que este é o caminho para que o país possa desenvolver, possa crescer com sustentabilidade. Então, nesses últimos anos, o Brasil tem aplicado muitos recursos na implementação de políticas públicas para melhorar as condições de vida da população. Daí, os grandes resultados para o alcance das metas do milênio. Então, a gente pode estar, como exemplo, o Bolsa Família, o programa Brasil Sem Miséria, eles foram, assim, digamos assim, determinantes? Foram determinantes. Brasil Sem Miséria, o Bolsa Família, o programa Rede Cegonha, o combate à mortalidade materna através de programas de combate ao câncer de colo de útero e de mama e várias outras iniciativas, como Minha Casa Minha Vida, as obras de infraestrutura do PAC, obras de infraestrutura social que têm implementado políticas de urbanização de vilas e favelas no país. Portanto, é um conjunto de ações na área da saúde, educação, do desenvolvimento social que têm permitido esse crescimento e a retirada de milhões de brasileiros de Estado de sistema pobreza para uma condição melhor de vida. Bom, além da questão da redução da pobreza e da mortalidade infantil, o que mais faz parte aí das metas estabelecidas pela ONU? Nós temos a questão da educação, o acesso à educação a todas as crianças em idade escolar de fundamental importância, assim como a qualidade do ensino, a questão da igualdade de gênero, o combate à violência contra a mulher, a igualdade de oportunidades, a valorização da mulher no trabalho, enfim, as questões relacionadas ao combate à mortalidade materna, que é extremamente alta no país, no Brasil e no mundo, as questões ligadas ao meio ambiente, desde o acesso à água potável, passando pelo esgotamento sanitário, até as questões do desmatamento, o combate às questões de segurança do meio ambiente. Então, tudo isso tem sido importante no contexto das oito metas. E também essa articulação internacional do Brasil com os outros países para o desenvolvimento humano. Bom, para cada meta, para cada objetivo, o governo brasileiro tem políticas para poder aproximar o Brasil desse objetivo. Mas o que a gente ainda precisa avançar? Nós avançamos bastante nos últimos dez anos, mas certamente temos muitos desafios. Na questão, por exemplo, do combate à fome, a meta estabelecida no ano de 2000, durante a conferência da ONU, o Brasil já venceu, como você já disse. No entanto, hoje o nosso desafio é a erradicação da extrema pobreza, que é esse o grande desafio que a presidenta Dilma colocou para o nosso país. O senhor citou a questão da saúde da mulher, né? A mortalidade materna ainda é grande aqui no país? Ela é grande no país, é grande no mundo. Ela, no ano de 1990, que é a base de todos os dados dos oito objetivos, ela era de 141 mortes por cada 100 mil nascidos vivos. Caiu para 68, ou seja, para menos da metade, mas ainda é muito alto, porque a meta a ser atingida até 2015 é de 35. Portanto, esse é um grande desafio que nós temos. Bom, em relação a doenças, a gente é referência no tratamento da AIDS, mas como é que fica em relação à dengue? Essa é uma doença que ainda preocupa? O Brasil tem melhorado todas as políticas nesse campo de combate a essas doenças. a AIDS, a rancenias, a dengue, tem melhorado bastante, mas ainda continuamos com desafios, especialmente no caso da dengue, onde reduziu o número de mortes nos últimos 10 anos, mas é preciso também avançar bastante para erradicar esse problema. Bom, vamos falar um pouquinho da educação. A educação básica já chegou a 98% da população, mas a gente ainda enfrenta um problema da permanência na escola, por causa da evasão escolar, enfim, por causa da repetência. De que forma que a gente está conseguindo contornar esse problema? Na medida em que a gente vai avançando em cada um desses objetivos, novos desafios vão se apresentando. Então, a educação é um deles. Nós tínhamos um número muito grande de crianças fora da escola, na idade escolar, e esse problema hoje no país está resolvido. Portanto, o desafio fica sendo agora a permanência das crianças na escola e a qualidade do ensino. E o enfrentamento disso parte não só de políticas locais, estratégias específicas para cada município, para cada região do país, como também novos incentivos no campo social para que as crianças fiquem na escola e não abandonem a escola por questões de emprego ou por outras questões sociais, familiares. Bom, em relação a outros países, qual é a situação do Brasil? O Brasil está entre os países do mundo que vai, com certeza, cumprir as metas do milênio. Nós temos vários países que estão comprometidos com esses objetivos. No entanto, o Brasil se diferencia dos outros, que é o único país que, além de alcançar as metas, vai reduzir a desigualdade social. Está reduzindo a desigualdade. Portanto, consegue atingir dois objetivos. Cumprir com as metas e reduzir a desigualdade. Bom, assim como a gente aprende com a experiência de outros países, o Brasil também pode ser referência? O Brasil é referência para o mundo em vários programas. Não só os países mais pobres, mas também os países mais ricos. Seja do ponto de vista dos programas sociais, que hoje, por exemplo, o Bolsa Família, é referência para vários países no mundo, assim como a participação social, o envolvimento da sociedade para a concretização dessas metas, tem sido também uma das experiências que o Brasil está apresentando ao mundo. Em relação à questão ambiental, o acesso à água, a rede de esgoto, como é que o Brasil está? O Brasil conseguiu chegar lá, está perto de atingir a meta? Como é que está isso? O Brasil melhorou muito nesses aspectos. Hoje, a questão do acesso à água avançou bastante, é quase universal, o esgotamento sanitário ainda menos. No entanto, esse é um tipo de intervenção de médio e longo prazo e de custos elevados. O que acontece, Carla, é que em 2003, todas essas metas, todos esses objetivos, era algo quase que imaginável para o Brasil. Nós vivíamos um cenário de crise econômica, de todos os indicadores sociais e econômicos, muito ruins. Hoje, é bem mais fácil falar sobre esses dados, porque o Brasil hoje apresenta resultados. Então, avançamos bastante, mas temos muitos desafios pela frente. No caso, por exemplo, do meio ambiente, são muitos desafios, mas que, seguindo esse caminho iniciado nos últimos 10 anos, o Brasil ainda vai apresentar muitos resultados positivos nos próximos anos. Bom, secretário, agora vamos falar da participação dos municípios. Muitos prefeitos, novos prefeitos, assumiram esse ano. De que forma eles podem contribuir para que o Brasil continue nessa meta, nessa trajetória de alcançar esses objetivos do milênio? Como é que deve ser feito esse trabalho de parceria com os municípios? Essa é uma questão essencial, por duas razões. A primeira é que os prefeitos estão assumindo, nesse mês, esse novo mandato. E é um mandato chave, porque é o último mandato em que as metas do milênio podem ser cumpridas em cada país. No nosso caso, os prefeitos estão iniciando o seu mandato. O segundo é que todas essas questões que nós estamos tratando, elas são implementadas pelos municípios. O governo federal tem os programas, tem as políticas, tem os recursos, mas quem implementa as ações, quem faz de fato a vida alterar na rua, no bairro, na cidade, é o poder público local, é a sociedade civil local. Nós vamos estar entregando para cada um deles a agenda de compromisso, para que eles possam implementar os seus programas, discutindo com a população e se comprometendo para alcançar metas até 2015. Então, nesse encontro, todos os prefeitos serão orientados a trabalhar e convidados a trabalhar com essa agenda para que o Brasil, ao chegar em 2015, possa dizer de alto e bom som que as metas do milênio estão sendo cumpridas em nosso país. Bom, e quando é que vai ser esse encontro? Vai ser aqui em Brasília? Queria que o senhor falasse um pouquinho mais e até fizesse um convite para os prefeitos. Os 5.575 prefeitos estão sendo convidados pela Presidência da República. É o encontro com a Presidenta Dilma. A Secretaria de Relações Institucionais da Presidência é quem está organizando esse evento. Nós vamos ter mais de 20 ministérios participando deste momento, apresentando exatamente os seus programas, as suas políticas, os recursos que estão disponibilizados para cada uma dessas iniciativas. E é fundamental que os prefeitos venham e tragam também alguns dos seus secretários para que eles conheçam e se familiarizem com aquilo que está acontecendo hoje no país. Como diz, vamos levar para os municípios esses bons ventos e bons frutos que o Brasil colheu nesses últimos 10 anos. Isso é possível e é necessário. Basta que cada prefeito tome a iniciativa de assumir esses compromissos e apostar que é possível melhorar a vida de cada um dos brasileiros e brasileiras. E qual vai ser a data desse encontro? Do dia 28 ao dia 30 de janeiro, aqui em Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Também importante a participação da sociedade. De que forma que o cidadão pode contribuir? Isso é fundamental. Sem a participação social, certamente a implementação das políticas públicas fica um pouco capenga. A gente tem visto nesses últimos 10 anos, muito do que está acontecendo no país hoje tem fruto da participação social nas conferências, nos conselhos e vários espaços de discussão da sociedade. Existe aí um material, um patrimônio muito grande, uma contribuição muito grande da sociedade na implementação dessas políticas. E isso levado a cada município vai fazer com que a gestão dos prefeitos seja melhor qualificada. Então a gente também orienta e incentiva que a participação social seja um elemento da gestão pública. E vocês também premiam as experiências bem-sucedidas, não é isso? É uma forma de reconhecer essa participação da sociedade, de estimular até? Isso. Em 2004 foi criado o Prêmio ODM Brasil exatamente para valorizar as iniciativas, as boas práticas, tanto da sociedade civil quanto da gestão pública, que tem contribuído para que o Brasil alcance as metas do milênio. E este ano nós vamos ter a quinta edição do prêmio e vamos contar com a participação da maioria das prefeituras, se Deus quiser. E como é que é? Cada vez mais as pessoas participam mais? Qual é o balanço que dá para a gente fazer? A cada ano a edição do prêmio vem melhorando, tanto na participação quanto na qualidade dos projetos que são apresentados e nos resultados da mobilização social em torno dessa estratégia. Está certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Outras informações no site da Secretaria-Geral da Presidência da República. E para rever essa entrevista é só entrar no endereço eletrônico que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.